Música Até o dia 6 de abril, o leiloeiro João Emílio realiza aqui no condomínio Santa Marina na Barra um leilão extrajudicial, indo desde a casa até os objetos utilitários. E o Alfredo Lobo é o captador e vai nos falar um pouco a respeito dessas peças. Alfredo, vamos começar com aquela peça do Auguste Moreau do século XIX. É, uma peça belíssima, esse fabuloso artista francês, representando a história da arte. É uma peça em petit bronze e deverá ir a leilão numa faixa de 2.500 cruzados novos. E esse conjunto de sala aqui de visitas estilo vitoriano, muito bonito por sinal. Realmente o entalhe, podem ver o entalhe disso, maravilhoso esse conjunto com sofá, poltronas, cadeiras, realmente fabuloso. Possivelmente esse conjunto de sala deverá sair bem acima dessa base que eu tenho para ele, de 15.000 cruzados novos. Bom, Alfredo, é aquela cômoda papeleira ali que nós estamos vendo daqui do século XIX. É estilo Dom José? É, estilo Dom José. Não é um móvel de época, mas é um móvel em Jacarandá, extremamente bem feito. E, por ser uma cômoda, você pode ver o tipo dela com gavetões, com gavetas, escaninhos, gavetinhas, tudo. Realmente é uma peça extremamente boa. 4.000 cruzados novos é a avaliação dela, possivelmente dará mais. Alfredo, é aquela Nossa Senhora da Conceição que está lá no meio dela, uma raridade, né? De marfim, né? Marfim, marfim de Goa, portuguesa, século XVIII. Quer dizer, é uma peça para colecionador, nenhum botar defeito. Quer dizer, possivelmente haverá muita disputa nessa peça. E é do século XIX, né? Ou XVIII? Não, século XVIII. Uma peça do século XVIII. E esse móvel que está atrás da gente aqui? Esse móvel é um móvel louceiro, estilo Dona Maria. É, como podem ver, para guardar os utensílios, cristais, louças. Então, esse móvel, pela imponência dele, poderá ser colocado em qualquer ambiente. Vocês têm aí a visão dele. E, possivelmente, na faixa de 2.000, 2.500 cruzados novos, é o preço que deverá sair. Agora, os móveis que estão sendo leiloados aqui são todos de estilo, não de época, né, Alfredo? São difíceis encontrar os móveis de estilo hoje, de época, aliás? Muito difícil, realmente. Os móveis de época hoje são raridades no mercado. E nós, para conseguirmos um móvel desse, nós temos que batalhar muito e com toda a batalha, você vê, não conseguimos. Temos aqui muita coisa em estilo, peças muito boas do século XIX, mas, realmente, de época, não temos nenhum móvel. É aquele biscuit francês ali, do início do século, né? Não tem assinatura, pelo que eu pude observar ali. É, não tem assinatura, mas você foi, justamente, na peça, talvez, a mais bonita, né? Um biscuit francês do início do século, realmente fabuloso, em perfeito estado. E é uma peça que, sem sombra de dúvida, aí, talvez, na faixa de uns 3, 3.500. Alfredo, é aquele par de lanternas de prata portuguesa ali, do século XIX? É, um par de lanternas de prata portuguesa, contraste águia. Alfredo, o que é o contraste águia? É a marca que o prateiro coloca na prata, é a sua assinatura na prata, tá? E o contraste águia pode ser de Lisboa, do Porto, tanto faz, é português. Aquela coleção de paliteiros ali, muito interessante, por sinal. É, na mesma situação do par de lanternas, essa coleção, realmente, vai despertar interesse, porque existe muito, muito colecionador de paliteiros. Paliteiros do século XIX, prata portuguesa, quer dizer, isso aí, realmente, vai... Apesar, eles vão a leilão em dias diferentes, mas o colecionador vai correr atrás de tentar comprá-los todos. Alfredo, além desses objetos que nós acabamos de falar, existem também obras de arte, quer dizer, telas de pintores famosos, tais como Volpe, Reinaldo Fonseca, Terus. E você tem a média de preços dessas obras? Eu tenho. É o seguinte, além desses quadros, temos outros de Manuel Santiago, temos um desenho do Santa Rosa, que também é bastante raro. E o Terus, por exemplo, vai gerar em torno de 12 a 15 mil cruzados novos, tá? A avaliação mínima dele é de 12 mil cruzados novos, tá? O Volpe, ele tem uma avaliação de 10 mil cruzados novos, tá? O Reinaldo Fonseca, em 12 mil cruzados novos. Temos também aí um Dario Mecate, que acabou de chegar para a gente aí, um Dario Mecate que vai na faixa de 800 dólares, no caso, 1.600 cruzados. E o de Cavalcante, que é o nosso quadro, talvez o carro-chefe do leilão, que vai para uma avaliação, assim, bastante irrisória. É uma coisa, a faixa de 1.800, 1.800 cruzados novos. Alfredo, por que esses quadros não podem ser mostrados hoje aqui? Porque, numa organização de leilão, as coisas acontecem muito em cima da hora. Eu ainda não recebi esses quadros, mas as pessoas que vierem ao leilão podem ficar tranquilos que amanhã, quer dizer, isso é, no início da exposição e durante o leilão, os quadros estarão aqui e serão leiloados. Agora, vamos um pouquinho falar sobre o seu trabalho de captação, né? Como é que é feito, Alfredo? Eu visito muito a Casa das Pessoas, o trabalho é essencialmente esse. Você vai, faz avaliação, você entra em contato com as pessoas, de acordo, você traz a peça para o leilão. Essa peça, a partir do momento que é assinado o contrato, você fica responsável pela peça, no caso, nós ficamos responsáveis. E trazemos essa peça para o leilão, fazemos todo o trabalho de promoção da peça, desde limpar até mandar para o jornal uma fotografia. Então, todo esse trabalho é feito dessa forma. As pessoas, normalmente, já têm uma ideia de preços, ou seja, quanto que a peça vale, quanto que ela está avaliada no mercado, enfim. As pessoas, hoje em dia, já estão bastante, assim, esclarecidas nesse sentido. Vão bastante aos leilões e procuram saber preço, procuram perguntar, procuram, correm antiquares. Então, as pessoas não são mais, assim, inocentes no sentido de preço de peça. E nós temos as avaliações mínimas que nós contratamos com o comitente e damos essas avaliações aqui na hora. Quer dizer, o preço mínimo, a pessoa sabe quanto é aqui na hora da exposição. Para o dono da peça, você dá um lance, o lance mínimo de cada peça é o contrato que você fez com o cliente? Exatamente. Esse lance mínimo é o contrato. Na hora da assinatura do contrato, a pessoa vê o valor que foi combinado e nós colocamos, então, esse valor como preço mínimo. E na hora do leilão, digamos, se ninguém se interessar pelas peças e se os lances livres forem dados, como é que é feito esse trabalho depois? Olha, poderá ser feito da seguinte forma. Se, por acaso, uma peça não atingir o preço combinado, essa peça não é vendida, tá? Então, fica o comitente tranquilo nesse sentido. A sua peça não será vendida por preço inferior ao combinado, ao contratado. E se os lances livres forem dados? E se o dono da peça aceitar, em caso, a compra se efetua? É, poderá ser feita. Nós chamamos isso de uma venda condicional. Então, será feita a venda dessa forma. Se o comitente aceitar o preço inferior ao combinado, essa venda será realizada. Alfredo, e para os próximos leilões, as pessoas que estiverem interessadas em colocar as suas peças nos leilões, como é que elas devem proceder? Quem que elas devem procurar, enfim? Elas devem procurar o leiloeiro, no caso desse leilão, o leiloeiro João Emílio, e posso dar o telefone? Pode. É o 274-5998 e o 239-0949. Ele vai lá e faz a avaliação da peça? Quem faz essa avaliação? Eu faço a avaliação das peças. Quer dizer, poderia ser eu, como poderia ser um outro avaliador. Isso independe. Se eu estiver com ele, eu serei. Tá bom. Muito obrigada. Sucesso no teu leilão. Espero que todas as peças sejam vendidas e que tudo dê certo aqui. Se Deus quiser, o trabalho todo está sendo feito nesse sentido. Vamos esperar que realmente, no final, seja coroado com excelente venda. Tá bom. Muito obrigada. Boa noite. E não se esqueçam de dar os seus lances.